Olá, meu nome é Flávio do blog Oitava Abaixo. Hoje quero mostrar pra vocês o Sterling Série Sub. A primeira coisa que se deve dizer desse contrabaixo é pra ele não ser confundido com outros dois modelos da própria Music Man. Existe o Sterling americano como existe um Sub americano. A série Sub da Sterling by Music Man é apenas um modelo dessa segunda marca da Music Man. Assim como a Squire está para a Fender, a Sterling está para a Music Man. É um baixo de entrada, nota-se isso pelo acabamento. O hardware é bem simples, principalmente pontes e tarraxas. Não trazem a mesma qualidade do Primo Rico, mas a ideia desse contrabaixo é realmente ser barato. Oferecer um contrabaixo estilo Stingray a um preço acessível. Pois bem, já disse que tarraxas e pontes são bem simples. O acabamento também acompanha este padrão. É uma espécie de acetinado. Não chega a ser feio, mas é bem simples. Não tem um brilho, é apenas um tipo de uma cera, tanto no corpo quanto no braço, que é formado por uma peça de maple. Escala em rosewood. E de eletrônica traz o estilo humbucker próprio do Music Man, com polos largos, duas bobinas. E eletrônica ativa, com volume e dois controles de tonalidade. Um para grave e agudo, podendo haver corte ou ganho de frequências. Falando de eletrônica, vamos então ouvir o som do Sub da Sterling e compará-lo com o Music Man de verdade, digamos assim. É uma base simples, com os controles flat. Vou tocar novamente e aí pecher um pouco com as configurações de equalização para ver as possibilidades de timbres do instrumento. Novamente, tudo flat. Ganhos em grave. Métos e definição no C. Corte de grave. Ganho de agudo. Corte de agudo. Voltando para a posição flat. Algumas técnicas diferentes. O som de slap. Acordes. Acordes. Tapping. Harmonicos. Este foi o Ray V da Sterling. É uma boa opção para quem está procurando um contrabaixo com as especificações do Stingray a baixo custo e quer fugir de alguma cópia, algum modelo semelhante. Esse baixo traz bem as especificações do Stingray, porém com a qualidade reduzida. É um baixo fabricado na indonesia, embora tenha lá suas virtudes. Por exemplo, o braço tem uma tocabilidade interessante. É mais fino, mais confortável. Pelo menos, pelo menos para o meu gosto. Fica a dica para quem está procurando um Stingray, mas não tem tanto dinheiro assim para gastar no Authentic Music Man. Espero que tenha ajudado a conhecer um pouco mais de instrumento. Visitem o blog oitavaabaixo.com e até a próxima. Tchau, tchau.